Anandau, você já ouviu falar desse game, um jogo que parece ser uma vibe meio Genshin Patch com a vibe também de Souls Like, ainda a gente não sabe se ele vai ter uma proposta se vai ser um jogo gacha, gratuito, igual é o Genshin, ou se ele vai ser um jogo já pra console mesmo e sendo vendido pra outras plataformas também. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, as informações que eu consegui verificar foi que ele vai ser disponível para dispositivos móveis e Playstation 5, tá? Então se ele vai ser disponível para dispositivos móveis, talvez ele tenha chance aí de ser um jogo gratuito mas eu não encontrei nenhuma informação falando sobre. Então bora conferir aqui esses dois trailers, eu já vi uma vez e aí eu vou comentar por cima aqui com vocês. Então ele é um jogo que está sendo construído aí na Engine 5, beleza? E ele tem uma vibe assim, se fosse pra eu chutar, ele deve ser um jogo gacha aí vocês vão ver que ele tem muita familiaridade ali com o Genshin Impact porém, e até mesmo o Wiffering Waves, mas tem uma vibe mais Souls-likes, né? Você jogando nas dungeons, vai trabalhar muito com o Pell, igual é a vibe ali do Sekiro, né? Então isso aí também é bem interessante porque já torna o jogo aí bem diferente e mais desafiador sem nenhum jogo gratuito, desafiador que, né? Não é tão, assim, é uma das propostas que poucos jogos gratuitos tem, né? Que pelo menos jogos de sucesso igual o Genshin, o Wiffering Waves que eu vi a galera falando Ah, ele vai ser mais difícil e tal, mas não é tão, assim, também não. Né? Mas ele trabalha mais com esquiva, esse aqui, vocês vão ver que ele vai trabalhar mais com Pell pra quem já jogou aí Sekiro, o jogo do Pinocchio, se eu não me engano também, né? O... também tem essa vibe. Então lembrando, esse jogo, ele tem aí o trailer de divulgação, tá sendo, pra mais pra a galera conhecer que ele está sendo produzido, ele deve demorar um bom tempo pra ter o seu lançamento oficial e até mesmo pra vocês conhecerem mais e quem sabe pesquisar mais. Tendo aí uma boa recepção também do vídeo, a gente pode trazer mais conteúdo dele aqui também, tá certo? Então a gente vai querer ter uma vibe muito Genshin, olha só, tem muito o Pell. Eu gostei, né, da fluidez, assim, não aquela fluidez tão refinada. Temos ali também a vibe do... como é que fala? Hitchkill, né, pelas costas, para um stealth. Temos aí as gameplays de ficar explorando igual é a vibe do Genshin. Então vocês podem ver que está muito foco aí em Pell e os inimigos fraquinhos, né? Mas vai mudar, principalmente nos boss. Aqui a gente não vê tanto botão, né, assim, no layout, pelo menos. O primeiro layout aqui, talvez é o layout próprio só pra fazer a divulgação. O cenário é uma coisa mais simples porque ele aparentemente deve ser pra dispositivos móveis e por isso que eu estou naquela vibe que ele deve ser um jogo aí gacha, gratuito, né? Mas podendo trazer uma experiência totalmente mais próximo de um Souls-like de boa qualidade, que eu nunca encontrei um jogo, assim, gratuito, com uma qualidade, assim, tão interessante para esses jogos pop, né, tipo Genshin, Firing Wave, ZZZZ e tal, né, que são as modas do momento. Então o cenário, assim, tá até ok, né, o movimento ali das árvores tá bonito. Me lembra muito uma vibe do Firing Wave, essa vibe aqui do mato, porque eu não joguei Genshin, tá? Eu joguei Genshin, Firing Wave, ZZZZ e o Firing Wave. Temos uma barra branca ali em cima, tudo em chinês. Não sei se é chinês ou se é japonês, mas eu acho que é chinês, né? Mas ali parece que vai ser um boss, então vamos para uma boss fight. E o que eu acho bacana desse tipo de jogo é principalmente você fazer o modo história, né? A parte do farm, ficar farmando, melhorar a personagem, é uma coisa mais repetitiva. Mas para um jogo gratuito, você não pagar nada para ficar jogando um jogo assim, eu acho que é super válido, viu? E aí, como ele vai ter atualizações constantes, né, se o jogo vingar, E aí a gente vai ter sempre aquela campanha que nunca acaba, né? Se você for jogar against impact, você vai ter dezenas de horas para jogar gratuitamente. Aqui o Supremo. A gente deu um corte aqui. Me lembra muito a vibe de Souls-like, eu joguei Edelwing e Sekiro. Me lembra muito a vibe do Edelwing, né, que deve ser também uma vibe mais dos outros Dark Souls e tal. Até a forma de abrir a porta, né? Você vê que tem muita inspiração, tanto em Dark Souls, né, Souls-like, quanto também em Genshin, né? Pelo design mais anime. Por enquanto que o jogo está apresentando, eu curti, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês ouvirem. Ah, então deixa eu gravar um vídeo aqui para a galera para conhecer também, e quem sabe aí esse jogo ter um grande hype. Lembrando que como ele deve demorar ainda um bom tempo para lançar, ele deve ter possivelmente alguns aprimoramentos também, né? Por exemplo, na hora do dano, eu acho que pode dar uma melhorada nas animações, mas já está jogável, né? Mas poderia ter um polimento melhor. Eu, por exemplo, que joguei o beta do ZZZ e estou jogando a versão final, vi que ele deram um polimento, né? Na versão final do ZZZ. Então, vocês podem reparar também, o estilo de gameplay, ele é muito diferente do que a gente já tem hoje, trabalhando muito com o parry, né? Então, o Ifering Wave, a gente trabalha muito com a esquiva, tem um sistema de parry lá na hora, bem limitado, e alguns inimigos elite, chefe. Mas não é tão focado assim, você ficar dando peli, a gente esquiva mais, né? No Ifering Wave. O Genshin, eu não tenho muita expectativa quanto a isso. E no ZZZ, tem também peli, mas ele tem quantidade de peli, né? E a gente vê que na medida que você faz um peli, tem a barrinha em cima da vida ali, que está enchendo também, ó. Se vocês repararem, está enchendo uma outra barrinha, na medida que vai aplicando os peli. Aí diminuiu, aumentou novamente. Mais um Supremo. E aí cortou novamente. Olha lá, essa exploração também é outra coisa que eu sinto falta, por exemplo, no ZZZ. Tá que o ZZZ, o foco dele é fazer batalhas mais rápidas e tal, mas o lance é que... É aquela experiência Souls-like que os outros jogos não oferecem tanto, saca? Outro detalhe também que eu reparei aqui, é referente ao mundo também. Você vê que é um mundo muito mais medieval do que fantasioso, né? Comparado ao Genshin, o Ifeering Waves, que é mais fantasia medieval mesmo. Aqui você vê muita vibe mais medieval. E assim vai acabando o trailer. Esse aqui é o primeiro trailer, bora ver o outro trailer. E aproveita esse momento, galera, para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se você é novo por aqui também, porque aqui a gente está trazendo aí vários conteúdos de jogos variados também, né? Então, beleza. Aqui já tem cutscenes do game, então ele não vai ser somente gameplay, né? E possivelmente eles estão construindo ainda as cutscenes. Aqui a gente tem um olho lá do Senhor dos Anéis. Talvez seja aí uma das inspirações nítidas deles também. Além da inspiração do Genshin, os jogos de anime, né? E inspirações em Souls-like também. As animações... Tá bacana, né? Pelo menos a primeira vez não tenho muito que falar assim, nossa, que coisa horrível. Tá satisfatória aí a movimentação. Ainda mais se for para um jogo gratuito, a gente não pode exigir tanto assim para um jogo gratuito, né? Porque normalmente jogos gratuitos têm um orçamento inicial mais barato. Calma, só tem um braço essa personagem. E aqui a gente vê que é outro personagem também, né? Agora é um personagem de lança, né? E por isso me lembra novamente o reforçar para vocês que aparentemente possa ser um jogo gacha, porque é para você ficar colecionando bonequinho também, né? Calma, só tem um braço. Ela é muito pélsico. Vocês podem verificar que o foco no péls é absurdo. E a barra ali também, ó, do pélsico embaixo é diferente com essa personagem, né? Eu achei legal. Talvez é a mesma mecânica, só tem um design diferente. Cara, os cenários aqui me lembram muito de quando eu estava jogando Netherwing. Nossa, olha as armadilhas. Armadilhas arrancando quase a metade da vida. Uns puzzles, né? Esse cenário também. Cara, eu estou curtindo, estou curtindo. Esse daqui, se for um jogo gratuito, para jogar pelo menos o modo história, eu acho que está muito show. Aparentemente, a gente não tem expectativa que possa ter tantos diálogos, assim, porque não tem muitos NPCs. Então, aquele probleminha da roio de ficar tacando milhões de textos para a gente, para a gente ficar esquipando e com a dor na consciência, às vezes, de ter esquipado alguma história que possa ser relevante. Mas, como 80%, às vezes, a gente tem preguiça. Então, aqui, como é mais focado em exploração, em gameplay, isso pode atrair ainda mais jogadores que querem uma, como é que fala? Uma experiência de gameplay gratuita e mais vibe de Souls-like. Coisa que a roio, né? Que seria um dos principais concorrentes hoje. A meta é chegar algo próximo a roio. Quem sabe alguma empresa superar ela, né? Porque a única que está superando a roio é ela mesmo, com seus novos games. Mas, toda a proposta aqui que está oferecendo, eu estou curtindo. Ainda mais agora que eu estou mais animado a jogar seus likes, né? Ó, uma boss fight. Então, tem uma barra de pele e mudou ali para cima, né? Embaixo da vida do boss também, tem duas barras de pele. Olha, quebrou a barra de pele ali, da personagem. Aí, ela tem uma cura. Você vai ter poções aqui. Ah lá, Souls-like, né? Olha, dando os pele aqui. Então, parece que aquela barra de cima ali do boss, pode ser também barra de postura, né? Uma coisa comum em jogos de gênero Souls-like. Acabou com o PV quase todo. E vocês podem ver que está bem difícil. Se você não tiver ali as mecânicas do spell, mudou de personagem. Recuperou o PV, porque os personagens são... Né? Agora a gente está com o personagem de espada. Uma coisa que já tem no Genshin, tem no Wippering Waves, tem no ZZZ. Mais um argumento para eu falar que tem muita vibe de gratuito para concorrer com esses top games atuais, né? Pelo menos de 2024 aqui. Encheu bastante o Pell ali do boss. Mas a vida dele também já está bem na metade, né? Parece que quando bate no boss, talvez tenha alguns golpes que vão arrancar mais barra do que outros, né? Do boss ali. Eu não lembro o que acontece quando eu encho a barra toda da outra vez que eu vi. Deixa eu ver se eu presto atenção agora, desta vez. Vamos lá, encheu. É, que perdeu a postura e aqui você pode rebentar aí o boss nesse intervalo. Cara, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Falta ainda dois minutos. Então, o que acontece? O que eu posso dizer para vocês é que estou muito hypado com esse game. Ou pretenda aí trazer talvez mais conteúdos de futuras novidades para ficar sabendo desse game também. Mas eu gostei muito da proposta dele. E a minha expectativa é que ele seja um jogo difícil. Mesmo que a gente tenha dois, três, quatro personagens aí. Os inimigos estão arrancando muita vida aqui dos nossos personagens. E a gente vai trabalhar muito com o Pell e ainda tem segunda fase o boss aí também. Para deixar uma mecânica mais difícil também. Então, no geral, eu gostei. Se ele for um jogo gratuito, eu acho que ele tem muito potencial. E se ele for um jogo pago, né? Então, aí ele teria aquela cara mais de ser um jogo mais barato e de serviço de assinatura também, né? Tipo, Game Pass e por aí vai, né? Mas é um jogo que está chamando bastante atenção. E eu posso falar para vocês que eu curti demais essa proposta deles. Achei muito bacana. Finalmente, eles lançaram um jogo, caso seja gratuito, de um orçamento mais elevado. Que seja mais difícil. Porque as empresas de jogos gratuitos têm medo de fazer jogos aí difíceis para jogadores que não estão acostumados com nível de dificuldade alta perderem aí alguns plays. Então, gostei dessa ousadia. E vamos ver, né? Conforme as próximas informações que eles forem passando aqui para a gente, eu vou repassando para vocês também. Mas agora, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam desse game? Deixem aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E a gente se vê no próximo vídeo.